Bem, bem, bem. Então, estou aqui no meu viveiro de manhã para responder as perguntas do meu amigo Ney. Quero agradecer a você, Ney, por mandar as perguntas. Eu gostei bastante. É sempre bom quando a pessoa faz perguntas assim, instigantes, provocantes. E eu gostei muito dessas perguntas de verdade. Então, vai ser um grande prazer respondê-las. Bem, para você que está chegando agora, meu nome é Wagner, eu sou um bonsaísta, um artista de bonsai. E nesse vídeo que vocês estão assistindo, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. E várias outras coisas instigantes, legais. Então, fica aí, já deixa o like e vem comigo. Meu querido amigo Ney, mandou aqui algumas perguntas, né? E eu vou lê-las e respondê-las para vocês. São perguntas muito legais, então não saia daí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A primeira pergunta dele foi assim, Wagner, fala um pouquinho da evolução do canal. Nessa diferença lá do começo, onde você usava um kimono, era todo durão, esquisito. Parecia um louva-a-Deus. Ele não falou isso. Isso aí eu estou botando, galera. E como chegou ao nível de hoje? Olha, Ney, eu comecei o canal, assim, despretensiosamente. A história do kimono foi um amigo meu que falou, Wagner, você tem que fazer algo para chamar a atenção das pessoas. E eu fazia arte marcial na época, era professor de arte marcial também. Ele falou assim, bota o kimono, né? Que bonsai, japonês, tem tudo a ver e tal, as pessoas vão gostar. Aí eu encarei a ideia. Eu falei, vamos lá, vamos botar esse kimono. Ver como é que o pessoal vai reagir a essa bodega. E a partir do momento que as pessoas foram vendo, assim, o que eu falava, ouvindo o que eu falava, foram vendo as plantas, as pessoas foram acreditando no trabalho. E eu acho que por isso hoje tem tanta gente no canal Bonção Online. Acho que foi bem importante. Agora, complementando a sua pergunta, Ney, como é que você chegou até aqui? Rapaz, a gente nunca sabe direito, Ney. A vida vai levando a gente de uma forma, e as coisas vão acontecendo de uma maneira que a gente não controla muito bem, né? E eu acho que, inclusive, isso é um grande sinal de maturidade, né? Quando a gente entende que a vida leva a gente um pouco sem a nossa vontade, um pouco ou muito sem a nossa vontade. As coisas vão acontecendo. E com o canal foi assim, né? Eu fui simplesmente tentando fazer um canal legal para as pessoas, corrigir alguns problemas que eu via no bonsai nacional, né? Em termos de informação que era divulgada. E a coisa foi ganhando crédito, né? Então, hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas acompanham o canal como uma fonte legal de conhecimento, até porque o canal é voltado para o conhecimento, ele não é comercial. Então, as pessoas, as que sentem firmeza, falam assim, não, o canal é bacana e tal. E quanto à minha desenvoltura no canal, isso foi acontecendo naturalmente com o tempo, né? Eu acho que você ganhar uma intimidade com a câmera vai acontecendo. Hoje, eu consigo ser 99% do que eu sou em pessoa na câmera. Mas é um processo de aprendizado difícil de você se relacionar com o personagem, né? Porque na vida, a gente desempenha vários papéis, vários personagens, né? Primeiro, a gente é filho, depois é pai, depois é estudante, depois é profissional. Então, são vários papéis que a gente faz, dependendo de onde a gente se encontra. E eu tinha que descobrir esse meu papel de youtuber de bonsai, de, sei lá, professor de bonsai, quando eu comecei o canal eu não era professor de bonsai. Então, isso foi tendo que acontecer e foi acontecendo. Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta do meu amigo Ney foi assim, Como foi a experiência de estudar com o mestre no Vietnã? Primeiro, você foi para o Vietnã e depois voltou para aprender. Como é a relação de aprendizado? É igual ao Japão, que você tem que ficar varrendo o chão por um ano e que não pode falar diretamente com o mestre, né? Que seria uma afronta. Tem que falar primeiro com o aluno. Essa coisa japonesa é muito formal, né? E no Vietnã parece que as pessoas têm uma humildade, uma simplicidade. Olha, Ney, você está certo. Eu posso falar com um pouco de conhecimento, porque eu já estive no Japão e claramente já fui ao Vietnã várias vezes. Então, deu para sentir a diferença do espírito do povo. Então, como foi a experiência de estudar lá? Foi maravilhosa. Você está certo, né? Primeiramente, eu fui lá para conhecer e fazer uma matéria para o canal, que foi aquela exposição de 2017 que está no canal. E fiquei deslumbrado. Eu falei assim, caraca, esse bonsai aqui é o que eu buscava. Fiquei uma semana mais ou menos no Vietnã. Virei amigo do meu mestre, que não era meu mestre na época. E chegando aqui, eu resolvi voltar para lá. Resolvi não, fui convidado. Porque também não é assim, né? Você não vai estudar com a pessoa porque você quer. A pessoa tem que te convidar, né? Eu me abri com o meu mestre e falei, olha, eu estou muito triste aqui porque o bonsai de vocês é muito maneiro e eu não sei como fazer. Aí ele mesmo falou, Wagner, volta para cá e fica aqui estudando comigo um tempo, pô. Eu falei, vou. Não pensei meia vez. Falei, vou. E me organizei aqui e fui. Estudei lá um tempão. E assim, como eu fui recebido lá, foi de uma maneira muito incrível. O meu mestre me tratava quase como um irmão dele, assim, sabe? Nossa relação foi muito próxima de amizade, muito bacana. Como você mesmo falou, eu não experienciei essa distância, né? Que as pessoas narram no Japão, que no máximo o mestre chega para você e fala assim... Muito pelo contrário, né? Eu fiquei hospedado na casa do meu mestre, ele me tratou excelentemente bem e foi uma experiência incrível, de verdade incrível. E assim, falando do povo vietnamita e do povo japonês, eu noto que tem grandes diferenças, assim como eu falei, no espírito do povo, né? A minha experiência no Japão não foi das melhores, né? Eu percebi que os japoneses... Posso estar enganado, tá, gente? Essa é uma opinião minha, não necessariamente verdade absoluta, tá? Uma opinião minha. Mas eu notei que eles são muito preconceituosos, né? Com estrangeiro, principalmente. Eles realmente acham que nós somos inferiores, de certa forma, né? Tanto que, assim, era muito comum eu chegar em algum lugar no Japão e as pessoas nem olharem para a minha cara direito e falarem assim... Pô, o que é esse gaidinho aqui, né? Esse bárbaro chegando aqui. E eu estudei japonês, né? Eu falo um pouco de japonês, hoje está super enferrujado, mas eu falo um pouco de japonês. Na época eu falava mais. Então, quando eu falava japonês com eles, aí tudo mudava. Aí os caras vinham, sorriam, falavam... Nossa, que bonito! Era quase como se fosse um cachorro falando, né? Assim, como é que esse cara consegue falar nosso idioma? Olha que incrível, né? Um bárbaro diferente. Aí os caras me davam a maior atenção, me ajudavam, sabe? Eram super solícitos. Mais por causa do japonês. E se você olhar, assim, até a própria história dos dois países, eu acho que explica um pouco dessa diferença, né? Porque o Japão sempre foi um país belicoso e que queria ocupar territórios, dominar os outros, né? E o Vietnã, assim, a história do Vietnã é simplesmente resistência e lutar contra a dominação de outros povos. Vou falar um pouquinho de história rapidinho, né? Mas o Vietnã, ele já foi ocupado pela China, já foi dominado pela China por muito tempo. Inclusive pelo Japão. O Japão já invadiu o Vietnã, se não me engano, na época da Segunda Guerra, quando ainda era colônia francesa. Então o Vietnã já foi invadido pelos franceses também, né? E, claro, teve a Guerra do Vietnã, onde tinha aquela divisão do Vietnã do Sul e do Norte. Então o Vietnã é um povo que sempre lutou para estar ali. Falar assim, eu quero só sobreviver sem alguém me mandando, quero estar aqui, né? Ao contrário do povo japonês, que já invadiu a China, já invadiu o Vietnã, como eu falei, Coreia. Então é um povo que sempre tenta dominar os outros, né? Então eu acho que isso se reflete um pouquinho no espírito do povo. Inclusive, uma curiosidade histórica rápida para vocês, né? Não sei se vocês sabem, mas os japoneses cometeram atrocidades. Gente, eu não estou falando mal do japonês, não. Eu tenho vários amigos japoneses, eu adoro japonês, mas é história, né? Então só estou contando para vocês porque eu não vejo as pessoas falarem disso. Existia uma unidade, vocês podem pesquisar, chamada Unidade 731, que foi uma unidade que os japoneses fundaram ali na área da Manchúria, né? Que eles dominaram aquela área ali. Um pouquinho depois do final da dinastia Chin, ali pela década de 30, eles começaram a dominar aquela área ali. Inclusive, fundaram um estado fantoche ali, chamado Manchuko, né? E pegaram o último imperador da dinastia Chin para ser o regente fake daquela área ali. E nessa área, eles fundaram essa unidade 731, que cometeu para mim as piores atrocidades da história humana, tipo assim, ou uma das piores. Mas isso é história, né? Se vocês quiserem, vocês pesquisem em unidade 731. Bem, mas voltando para o assunto do vídeo, resumindo toda essa história. Então o vietnamita realmente é um povo muito humilde, que gosta muito de receber gente de fora, são muito amigos, são muito brincalhões. É um pouco diferente do povo japonês, que é mais fechado, mais rígido, mais formal. Que não tem essa relação, eu diria, tão saudável com o estrangeiro quanto o vietnamita. E é engraçado, né? Porque como eu falei, foi um povo que foi invadido várias vezes, então eles tinham tudo para não gostar de estrangeiro, mas é o contrário. Então vamos para a próxima pergunta do meu amigo Ney. Ele perguntou assim, qual a diferença do bonsai ter vietnamita para o brasileiro? Porque a gente vê aqui no Brasil uma pompa, né? Galera, tudo com ferramentas caríssimas. O bonsai tem que ser uma coisa muito cara e tal. Bem, é exatamente isso, né? A gente vê que no Vietnã existe uma praticidade, uma simplicidade para fazer bonsai. O cara quer fazer bonsai, ele faz com o que ele tem na mão ali, e nas condições que ele tiver, dá um jeito. Enquanto aqui a gente, não, quero fazer bonsai, peraí, né? Cadê o meu carrinho elevador? O cara já pega, manivela, bota ali. Cadê a minha mesa inclinável? O cara bota a mesa inclinável ali, né? Traz a motosserra, o maçarico, né? O microscópio de precisão para eu ver aqui a fibra, né? E no Brasil tem um pouco disso. E lá no Vietnã o cara vai pegar um balde de obra, três ferramentas enferrujadas ali, a mesma tesoura que ele pode é a que ele usa para fazer o solo, e o resultado fala por si só, né? Então, eu acho que o fundamental, assim, na diferença do bonsaísta vietnamita para o brasileiro, é menos pompa, mais mão na massa e mais conhecimento da fisiologia da planta, né? Eu acho que é essa que é a grande diferença. Eles sabem o que fazer, sabem o que vai acontecer e não ficam de frescura, vamos falar assim, né? Desculpa as palavras fortes, mas a verdade é essa. Bem, vamos continuar aqui. A próxima pergunta do Ney foi assim, falar do meu próprio estilo, que não é totalmente naturalista, mas também não é formal. Então, Ney, o meu estilo hoje é uma coisa que me agrada, eu procuro uma identidade. Eu não... É o que eu sempre falo, tipo assim, não me comparando a Picasso, tá? Mas você chama o que o Picasso fazia de cubismo, mas ele mesmo não devia ser autotitular, eu estou fazendo cubismo, né? Então, ele fazia o que ele achava certo ali, que agradava a ele, e depois as pessoas qualificam, classificam, né? E eu acho que é assim, né? Eu faço o que me agrada, né? Independente de como chama, de nome, o que eu olho e faço. Pô, isso é legal, isso é bonito. E é esse caminho que eu tento seguir hoje, um caminho que agrade o meu espírito, que eu olho e me sinta feliz olhando, falando assim, olha, que legal, gostei disso, né? Eu acho que isso é mais importante, o bonsaiista buscar essa identidade, algo que agrade a ele, e parar de ser fake, né? Falar assim, ah, vou fazer o que agrada os outros, porque fulano está falando que isso é o certo. Não, não. Quando você ganha maturidade, que você já tem uma noção de estética, de como fazer bonsai, você tem que desenvolver uma identidade, uma verdade consigo mesmo, é uma sinceridade consigo mesmo. Você tem que olhar e você, sinceramente, tem que achar aquilo bonito, e não porque fulaninho ou ciclaninho fala que é bonito, né? Então, isso também faz parte da nossa maturidade como bonsaísta, beleza? Bem, Ney, espero que tenham gostado. Vamos para a próxima. Elitização do bonsai no Brasil. Ele falou assim, que alguém falou, que ele não quis citar o nome, o Ney falou, que para o bonsai crescer, ele tem que se elitizar. Bem, é uma pergunta diferente. Eu vou falar o que eu vejo no Vietnã. Quem consome bonsai, normalmente é de elite. Quem faz bonsai, não. Muito pelo contrário. Então, eu acho que, isso deve se repetir nos países, né? O cara que compra bonsai, bonsai mesmo, né? Bonsai de alto nível, normalmente são pessoas com muita grana, porque é uma coisa cara. Então, são pessoas de elite. Agora, quem faz o bonsai, muito pelo contrário, né? O cara que está tentando ganhar a vida ali, no Vietnã, tá? O cara que está tentando ganhar a vida ali. Diferente aqui no Brasil, que é um hobby, né? Que o cara faz aquilo ali como um hobby. No Vietnã, as pessoas fazem bonsai para sobreviver, né? Então, tem várias pessoas que estão buscando uma subsistência através do bonsai. E são pessoas que não têm grana. Muito pelo contrário, como eu estou falando. Então, eu acho que no Brasil, quando o mercado amadurecer, vai ser um pouco assim. A pessoa que gosta de bonsai e não tem dinheiro, a pessoa vai fazer bonsai, até para sobreviver, ganhar dinheiro. Porque se você faz um bom bonsai, no mercado de bonsai maduro, você consegue vender por uma boa grana. Agora, você falar que a arte tem que ser elitizada como um todo, como eu estou falando, eu não creio que seja isso. Isso foge do que eu vejo aí fora. Quando o mercado do Brasil estiver maduro, as pessoas que consomem... Já existem pessoas assim. Tem pessoa aqui no Brasil que paga 100 mil reais em planta, 200 mil reais em planta. São poucas pessoas ainda? Talvez. Mas existem pessoas com muita grana que são exatamente o que eu estou falando. São consumidores de bonsai e pronto. E existem os camaradas aí que se aproveitam do mercado não tão desenvolvido para vender plantas não tão boas, muito caras. Desculpa aí, galera, mas novamente é verdade. Bem, então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta do Ney é a seguinte. Tem espécie brasileira sendo trabalhada no Vietnã? Tem. O próprio Ptecolobium. A nossa Brazilian Rain Tree, Ptecolobium thortum, ou Cloroleucum thortum, é trabalhada lá. Eu vi algumas lá. A jabuticaba está chegando bastante lá agora, vinda de Taiwan, tá? Taiwan levou daqui há anos atrás e trabalha muito bem jabuticaba. Pitangueira também. Pitangueira eu não vi no Vietnã não. Agora vi jabuticaba, vi pteco, tá? O que mais? Agora tem espinosa no Vietnã também. Quem levou a Wagner? Segredo. Mas tem uma espinosa lá pelo menos que eu sei. Daqui a pouco vai ter espinosa melhor no Vietnã do que no Brasil, porque os caras são sinistros, né? Como eu falei, você olha as pitangueiras de Taiwan, você fala assim, cara, a gente devia estar fazendo isso aqui. O que a gente está perdendo tempo fazendo essas pitangueirazinhas de pinheirinho ali e tal? Bem, opção nossa. Vados de cimento. As pessoas aqui no Brasil falam que são muito ruins, que matam a planta. Eu já falei sobre isso em um vídeo meu. Isso é mó caô, né? Novamente, é um outro mito aqui do Brasil, o idiota, que alguém criou, que vaso de cimento esquenta muito, que não tem nada a ver. Isso não poderia estar mais fora da realidade. Eu diria que 80% dos vasos de bonsai no Vietnã são de cimento. Então, para vocês terem noção de que, como eu estou falando, isso não faz o menor sentido. Vaso de cimento é muito bom para planta. Inclusive, eu acredito que algumas plantas prefiram vaso de cimento que de cerâmica. Eu vejo aqui que minhas figueiras crescem muito bem em vaso de cimento e muitas vezes não crescem de cerâmica. Wagner, você é contra vaso de cerâmica? Não, não estou falando isso. Muito pelo contrário. Eu sou totalmente a favor e aprecio muito. É uma outra arte à parte, como o vaso de cimento. Eu só acho que as coisas têm que ser colocadas no lugar certo. O vaso de cimento é muito bom para planta, pode ser muito artístico e caro. Vaso de cerâmica, a mesma coisa. Não está assim, vaso de cerâmica está aqui, vaso de cimento está aqui. É um subproduto que quem não tem dinheiro compra. Não, não é. De fato, no Vietnã tem vaso de cimento muito mais caro que de cerâmica. Muito mais caro. Bem, um recado dado. Vocês que fazem vaso de cimento, continuem que o futuro é brilhante. Qual o diferencial do seu curso que você está fazendo e fala tanto para os outros? Olha, Ney, eu não sei dizer o diferencial porque eu não assisti a outros cursos de outras pessoas. Eu estaria sendo leviano se eu falasse que é diferente por causa disso e disso sem ter assistido. O que eu posso falar é que esse curso eu fiz de uma maneira onde eu conseguisse transmitir um bonsai prático online num curso gravado. porque o que eu vejo muitas vezes em vídeos é pessoas dando uma teoria muito pesada e falta prática. Então a pessoa vê aquela teoria toda mas fica perdida. Fala, como eu vou fazer isso na minha planta? E o erro nosso que está mais tempo no bonsai que dá aula é a partir do pressuposto que as pessoas são como a gente. Porque às vezes a coisa é muito simples para a gente mas para os outros não é tão simples assim. Então a todo momento gravando esse curso que ainda estou gravando estou acabando eu me coloquei do lado do cara que não sabe nada. Eu falei assim bem, se eu não soubesse nada de bonsai isso aqui seria simples para mim? Eu conseguiria entender o que eu mesmo estou falando realmente? Conseguiria replicar isso na minha planta? Então eu acho que esse é o diferencial. A todo momento eu estou explicando esse curso para uma pessoa que não sabe muito e de uma maneira que eu tenho certeza que a pessoa vai entender e vai conseguir fazer na planta dela. E claro dando o processo inteiro porque eu acho que as pessoas às vezes se perdem também muito na teoria e não o caminho para a pessoa seguir passo a passo. Então esse curso eu dividi assim bem, primeiro o que a gente faz na planta? Recebi o meu material vamos fazer isso segundo passo vamos fazer isso terceiro passo vamos fazer isso então o curso ficou numa sequência tal que ficou muito compreensível e muito passo a passo assim então eu acho que realmente vai mudar o bonsai no Brasil sem falsa modéstia eu acho que quem assistir esse curso vai entender o que eu falei e vai começar a fazer bonsai vai parar de ter dúvidas confusão e etc beleza? Bem, aguardem o curso bonsai essente está vindo aí vai abalar as estruturas bem então a próxima pergunta do Ney foi você se sente realizado com o bonsai que você faz hoje? com os resultados que você está obtendo? Completamente Ney completamente quando eu olho minhas plantas hoje eu falo pô cara por que eu demorei tanto para fazer isso? que é o que eu queria dentro de mim assim deixa eu mostrar só uma planta aqui para vocês terem noção segura aí um exemplo essa planta aqui por que eu acho ela um exemplo? porque algum tempo atrás eu nunca conseguiria idealizar na minha mente um shape desse aqui de tronco de estrutura de a forma como ela está na pedra que eu gosto muito de pedra então para mim é uma planta que exemplifica uma mudança interna também bem quando eu olho para uma plantinha dessa eu me sinto feliz entenderam? quando eu vejo plantas como essa eu falo assim caraca velho que maneiro finalmente eu estou conseguindo fazer algo que me agrada de verdade é emocionante para mim você chegar na maturidade na arte que você faz é muito incrível muito incrível surpresas que essa vida breve nos proporciona a próxima pergunta do Ney é assim que técnica que você viu no Vietnã que você ficou muito surpreso olha Ney na verdade o que me surpreendeu não foi bem a técnica foi o conhecimento de fisiologia das tropicais que os caras tem é incrível é incrível o cara olha a planta e fala assim olha essa cicatriz aqui vai demorar a fechar essa aqui vai fechar rápido essa aqui vai dar um problema ali essa planta aqui está com essa folha desse jeito porque está com a raiz ruim essa planta aqui está com a folha desse jeito porque está com fungo interno tal 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 essa planta aqui está com a folha desse jeito porque a raiz não está crescendo bem está com algum problema então os caras têm um conhecimento assim da planta que é impressionante e por isso que a gente vê o resultado deles tão rápido porque os caras entendem muito da planta os caras olham a planta assim sabem o que tem que fazer sabem qual é o problema sabem o que fazer para acelerar o crescimento isso foi o que mais me surpreendeu sem dúvida eu vou contar uma coisa para vocês agora que eu acho que eu nunca contei esse inclusive foi um dos motivos de eu ir para o Vetina a primeira vez porque quando eu comecei a conversar com o mestre Hun que ele era meu amigo na época eu fiquei impressionado com assim o cara parecia um profeta do bonsai eu mostrei minhas figueiras estavam doentes na época para ele ele falou assim Wagner isso aí é fungo e provavelmente está acontecendo porque você está queimando as raízes da sua planta porque você está regando a planta e o vaso está muito quente olha que bizarro e era o que estava acontecendo porque aqui no rio você não consegue encostar no vaso de bonsai no verão você queima a mão e às vezes eu precisava regar porque a planta estava muito seca e eu regava ali então esse é o nível de conhecimento da planta que os caras têm aqui no Brasil a gente não está 10% disso de verdade então isso foi o que mais me impressionou e me impressiona até hoje os caras fazem as coisas muito macabras gente tipo assim o cara pega uma árvore enorme porque acha que ela está doente aí bota dentro do lago deixa um tempo ali aí a planta recupera o cara volta a planta sabe mas isso tudo baseado no conhecimento muito profundo não é a moda a moda não posso falar palavrão aqui mas a moda bangu como se faz aqui no Brasil ah eu acho que está ruim vou botar no escorredor não os caras sabem não isso aqui está acontecendo isso é bizarro é bizarro é surreal e quem for na viagem comigo no Vietnã vai ver isso a gente vai fazer uma viagem em 2025 galera ano que vem em janeiro final de janeiro a gente está indo para o Vietnã vou levar algumas pessoas quem tiver interesse inclusive já pode ir falando comigo que está chegando a gente vai começar a resolver as coisas da viagem já beleza bem a última pergunta é brabo pode dar polêmica ele falou assim Wagner o que você acha que precisa mudar no bonsai brasileiro baseado na comparação com o Vietnã eu acho que como eu falei menos pompa e mais conhecimento que é o que eu tento fazer aqui no canal falar as coisas simples ao invés de você ficar tentando explicar bonsai dessa forma assim vamos agora definir o Tatiagari o Karegaeda o Puro Gaeda isso não ajuda ninguém então em vez de falar assim fala bem gente vamos posicionar o primeiro galho aqui esse tronco é assim por causa disso esse tronco é reto é inclinado é chocã e vamos mexer nas raízes por causa disso 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 então a gente tem que simplificar a arte da maneira que fica acessível para as pessoas e não o contrário tentar ficar escondendo conhecimento atrás de um jargão técnico ou muitas vezes a pessoa não tem conhecimento e se esconde atrás do jargão técnico também porque por exemplo pode existir pessoas que não fazem bonsai de verdade não estou falando que isso acontece mas pode existir e às vezes até tentam ensinar bonsai sem um conhecimento profundo do que fazem sem praticar aquilo sem ter aquilo na vida dela e é muito natural que a pessoa se esconda atrás de jargões etc também então eu acho que a gente precisa simplificar a arte do bonsai para a gente aqui no Brasil explicar da maneira clara para a arte começar a ganhar corpo também e desenvolver isso é um ponto uma outra coisa que eu acho que precisa mudar no bonsai aqui no Brasil mas isso não é uma exclusividade do Brasil não isso acontece até no Vietnã é que a nossa comunidade é muito tóxica tudo o que envolve arte tem um pouco disso mas eu acho que a comunidade do bonsai muito tóxica principalmente com quem está chegando as pessoas querem massagear o próprio ego às vezes destruindo o iniciante falando você está fazendo uma porcaria você não sabe porra nenhuma não é por aí gente eu acho que a gente tem que receber melhor as pessoas que estão chegando orientar por exemplo eu quando comecei o canal vieram vários bonsaístas no meu canal bonsaístas antigos para falar besteira vários eu não vou citar nome aqui mas o cara falando Wagner imagina essas plantas que tu faz aí que merda sabe essas coisas assim vieram vários hoje essas pessoas devem estar envergonhadas porque o canal está crescendo hoje eu estou começando a mostrar mais do trabalho aqui e as pessoas estão reconhecendo que é um trabalho bacana mas olha que coisa mesquinha de espírito baixo e assim vocês me conhecem eu sou uma pessoa muito transparente quando eu comecei o canal eu era cheio de medos de receios era todo travado como a gente mesmo falou aqui e poxa eu estava me expondo ali com medo mesmo falando assim caraca será que as pessoas vão gostar do que eu estou fazendo do que eu estou mostrando aqui poxa será que eu vou receber ataque não sei o que lá e essas pessoas vinham só para atacar para espizinhar é muito triste isso então eu assim eu tenho esperança que isso mude no Brasil que a gente consiga ter um meio do bonsai mais salubre mais saudável para as pessoas e para finalizar uma outra diferença que eu vejo no Vietnã é que as pessoas tem um certo prazer de ensinar o que fazem tipo assim por exemplo eu fui num cara uma vez lá no Vietnã um mestre que o cara era um mestre em enxertia eu não vi nada parecido no mundo o cara pegava duas plantas organizava ali entalhava de uma maneira colava as duas e você não dizia que eram duas plantas não dizia a planta tinha um buraco ali o cara pegava uma outra planta entalhava ali botava grudava ali e você corrigia defeitos horríveis na planta fazendo enxerto fazendo junção de duas três plantas ali e você não nota o cara faz tão perfeito que você não nota e o cara se fosse aqui no Brasil o cara ia tratar isso como o maior segredo do mundo e o cara não ia falar assim olha só que legal que eu faço vem cá deixa eu mostrar faço assim tal pena que eu não entendi a vietnamita na época ainda entendo muito pouco se o cara falasse inglês eu ia ficar ali uma semana porque o cara realmente mostrou o que ele fazia explicou como é que ele fazia é muito legal muito legal então isso eu acho que precisa mudar um pouco aqui também essa vontade de ensinar o que a gente sabe só para finalizar isso para botar uma semente do mal na cabeça dos professores de bonsai do Brasil nas tradições antigas tradições muito antigas espirituais é dito que o cara que detém conhecimento e não passa durante a sua vida e leva isso consigo esse cara está ferrado espiritualmente porque é dever do professor ensinar passar o conhecimento gente só estamos aqui porque o conhecimento foi passado a gente só detém esse conhecimento todo a humanidade só detém esse conhecimento todo porque esse conhecimento foi passado então o conhecimento ele tem que ser passado beleza bem então muito obrigado Ney pelas perguntas fiquei muito feliz de verdade como eu falei espero que vocês tenham gostado do vídeo que estão assistindo eu como sempre procuro ser o mais honesto transparente possível se vocês tiverem algum questionamento deixa aqui nos comentários que eu terei prazer em responder e como eu falei esperem o curso Bonsai Essentials que está vindo aí e se quiser ir comigo no Vetinão ano que vem entre em contato então vejo você meu querido telespectador em breve e bem um beijo no coração e tchau tchau